O Samy tá posicionado lá, se você quiser. Tá na agulha. O que que é o Samy, Dana? Direto de Floripa no Banana Bolt. O Zé Banana Bolt. Fala, Samy. Salve, milhaça. Tudo bem? Pânico sucesso aqui em Floripa. Ah, é uma loucura. Não, é uma loucura. Tá estourado, Samy. Não paga tal de manhã. É uma loucura. Café da manhã com empresários. Eu fiquei surpreendido com o número de empresários que têm um tempo caro, que perdem duas horas por dia, vem do pânico e depois tivemos uma palestra maravilhosa, com um cachê maravilhoso, o qual, diferente do Zuckerman, eu não vou dividir. E eu fiquei pensando, aqui, ontem eu cheguei no hotel, aí deu um problema na internet. E aí, assim que eu resolvi o problema, porque eu peguei da minha internet de celular mesmo, eu resolvi que a gente pode ter um quadro que vai ser um sucesso, chama Delares pelo Mundo. Tem a Delares russa, que a gente viu, e tem um time que tem o técnico Delares. O time é um time que foi fazer um protesto para parar a guerra. Eu mandei a imagem e eles queriam, é um time que se chama Politécnica Iasi, da Romênia, e eles quiseram escrever Stop the War. E olha o que eles fizeram. Nossa, velho. É um quebra-cabeça. Tá organizado. Eles escreveram Hal Potts. Hal Potts. Hal Potts, em vez de Stop the War, então a gente inaugura hoje o quadro Delares pelo Mundo. Então, se você encontrar Delares pelo Mundo, hoje aqui mesmo, já teve Delares. Eu já não consegui me conectar. Estava tudo certo, às 10 para o meio-dia. Você sabe que você não pode traduzir, mas em ida, o que é Potts, né? Sim. Potts quer dizer Adriles. Boa. E que você trouxe alguma pauta ou você só veio aqui fazer uma graça? Como assim? Eu trouxe várias pautas. O petróleo, tem a cidade lá de Shenzhen, que tem 17 milhões de habitantes. É tipo uma São Paulo, né? Uma grande São Paulo. Cidade importante. E aí estão com a tolerância a zero à Covid. A fechar essa cidade. Covid zero. Com isso, o preço do petróleo, também por outros motivos, principalmente por isso, o preço do petróleo, que bateu 130 dólares o barril na semana passada, caiu para 95, agora está 98. Então, teve uma queda aí, não só em petróleo, também em commodities. A Bolsa brasileira sentiu um pouco, está caindo um pouco menos que 1%, mas essa é a grande notícia da economia. E amanhã, a gente tem a chamada super quarto da economia, porque será decidida no Brasil a nova taxa de juros, a nova taxa que é a SELIC, a taxa básica de juros, e nos Estados Unidos também. E deve subir por lá 0,25 ponto percentual pela primeira vez em dois anos. Então, hoje é um dia aí de um pouco de nervosismo, a guerra não acaba. E a gente está aqui em Florianópolis, estou aqui na Jovem Pan Florianópolis. Muita gente conhece Delari e Emilito. Emilito é um sucesso aqui. Um grande abraço para a Almir. Crítica e público. Um grande abraço para a Almir. O Almir está aqui, está aqui na minha frente. O Almir, mostra o Almir aí. Estão falando que vocês... Mostra o Almir. Mostra o Almir aí. O Almir é o cara que manda, é ele ou o Haroldo? É o careca, ele manda. Não, mas o Haroldo... Olha ele aí, olha lá, bonitão, coisa linda, hein? Parece... O Almir falou que vocês falaram que iam fazer pânico verão, não sei o que lá, um monte de mentira e não vieram. Deixa eu vir o Diesel. Um grande abraço aí para todo mundo da Jovem Pan Florianópolis. Vou dizer uma coisa para você, Daniel White. Jovem Pan Floripa é a emissora mais bonita da América Latina. Nossa, tem uma vista bonita, né? Maravilhosa. Tem uma vista... Tem uma vista e você sabe que ela inaugurou. E tem uma excelente audiência também. É, ela é recente, né? Quanto tempo tem, Almir, a Jovem Pan? Não, tem muitos anos. É recente. Não, não, aqui, seis mesas, a News. Eu estou falando da News. Ah, você está na News. Eu estou na News, ó. Sim. Na News. Você sabe que aí... A News? Aí nós estivemos estreando a Jovem Pan na época. Você já foi para Galetas? Sim. É uma praia de nudismo maravilhosa. Você vai adorar, Sami. Você vai adorar. Vai lá, Sami. É sua cara, Saminho. Galetas. Eu vou lá. É que depois que eu... Você vai lá. Mostrar o pibão. Mostrar o pibão, vai, Galetas. Mostrar a conta corrente. Depois que eu fiz a... Parece que o Emílio Delari deram uma bela volta. Não, Galetas é um clássico em Floripa. E é perto da Praia Brava, se eu não me engano. É no canto da praia, Sami. Mas você sabe que é líder de audiência. A News, com menos de seis meses, já é líder em News. Sucesso. Não, Jovem Pan aqui é um sucesso. E todo mundo conhece os integrantes do Pânico. O Pânico é a maior audiência da Jovem Pan Floripa. Você está achando o quê, Guilherme? Show. Não é pouca coisa. Não estou achando. Sami Dana, muito obrigado. O Sami foi fazer uma... Muito obrigado. Eu vou pegar o voo, porque eu tenho muitas contas a pagar. É isso aí. E um beijo para vocês. Vamos agradecer a... Pergunta para o BBB o que ele acha do ICMS do Bolsonaro. Eu achei uma boa ideia. Não faz gracinha, não. Não faz gracinha, não, com pauta difícil. A gente vai vazar umas fotos lá de Ilha Bela. A gente vai mandar um quimpa aí em teu, para ele fazer o dossiê. Obrigado aí, Jovem Pan. Jovem Pan News de Floripa. Um abraço aí para toda a rede Jovem Pan. Floripa é demais. E você sabe que o nosso forte é o rádio. É verdade. A maior rede de rádio do Brasil. E toda a rede Jovem Pan, essa rede fantástica aí. Está faltando a nossa Work Week. Boa. Maravilhosa. Convenção da Rádio. Não sabe. Não sei. P12 também.